Apocalipse diz que o Espírito de profecia é o testemunho de Jesus Isso quer dizer que não existe nenhum Espírito mais profético Nenhum ambiente mais profético do que aquele onde Jesus é declarado E Filipenses diz que ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou o lugar de Deus Mas ele se fez homem, ele foi humilde, obediente e fiel até a morte E morte de cruz, e por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo outro nome Isso quer dizer que o nome da corrupção não está acima do nome de Jesus Isso quer dizer que o nome do câncer não está acima do nome de Jesus O nome da depressão não está acima do nome de Jesus Ele tem um nome que é sobre todos E o Pai o exaltou Seu nome colocou Acima de todo o poder No nome de Jesus Cadeias vão cair Pois toda autoridade tem Só um nome há O nome de Jesus Nome que traz cura e salvação Só um nome há O nome de Jesus Todas as nações vão declarar Que o Pai o exaltou Seu nome colocou Seu nome colocou Seu nome colocou Acima de todo o poder No nome de Jesus No nome de Jesus Cadeias vão cair Pois toda autoridade tem Em seu nome Em seu nome O nordeste treme O nordeste treme O nordeste treme E em seu nome Vamos! Vamos! Os coxos andam E em seu nome Os cegos vêm Quem crê? Quem crê? O nordeste treme O nordeste treme Seu nome Cu Bahnho Só um nome há, o nome de Jesus Nome que traz cura e salvação Só um nome há, o nome de Jesus Todas as nações vão ter Vamos! Que o Pai o exaltou, seu nome Receba Jesus No nome de Jesus Vamos! E em seu nome o inferno treme E em seu nome os coxos têm que andar E em seu nome os coxos têm que andar E em seu nome os coxos têm que andar Viver, 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 viver A poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em Seu nome, Jesus João, pessoal, escute isso Pra curar, libertar A poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em Seu nome, Jesus Declare a dor A poder em Seu nome, Jesus A poder em Seu nome, Jesus Pra curar, libertar A poder em Seu nome, Jesus em Seu nome Os coxos têm que andar E em seu nome Os cegos vêm E em seu nome Os mortos vivem Os coxos têm que andar E em seu nome Vamos declarar com fé Para curar, liberdade O poder Seu nome Jesus Para curar, liberdade O poder Seu nome Para curar, liberdade O poder Seu nome Jesus 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 Para curar, liberdade O poder Para curar, liberdade O poder Seu nome Jesus Para curar, liberdade O poder Seu nome Jesus Para curar, liberdade